Na nossa dica técnica de hoje, nós vamos conhecer uma nova variedade de morango produzida pela Embrapa. Confira! A cultura do morango é uma ótima alternativa para a agricultura familiar. Nós temos aqui algumas variedades, não é, Felipe? Isso, nós temos aqui a variedade Fênix, que é uma variedade lançada pela Embrapa ano passado, e que então é o primeiro ano que ela está a campo, né, nos nossos produtores rurais. Então a gente já se sabe que ela tem um período de safra grande, né, que o morango tem um período de safra muito pequeno, o que faz com que o preço suba muito e aí logo esse preço, todo mundo vai produzir, esse preço cai. Essa variedade Fênix, o principal ponto, a principal qualidade dela é o tempo de colheita muito grande, que vai praticamente de agosto até outubro ou meados de novembro. Então o produtor consegue ter uma renda, como tu falou de renda, uma renda maior por um tempo maior, pegando um produto com um valor agregado melhor, né. A variedade Fênix, ela vem para somar as outras variedades, né, tem Albion, tem C. Andréas, tem várias outras variedades que não são excludentes, isso é muito legal. Ela vem, a BRS Fênix, ela vem para agregar, para ser uma variedade a mais. A gente, enquanto é mater, nós não preconizamos que o produtor, todos eles tenham 100% dentro do seu pomar, a variedade Fênix. A gente preconiza que eles tenham várias variedades para ter tempo de colheita diferentes. Está mudando então a relação que a gente tinha, se o moranguinho só em determinada época, hoje a gente encontra em quase todas as épocas do ano? Isso, a gente consegue encontrar em quase todas as épocas do ano. Lembrando que a alternância do clima, né, um frio muito grande de manhã, e essa amplitude térmica, que é frio de manhã e calor à tarde, essa amplitude térmica para o moranguinho e para todas as frutas é o ideal. E nós aqui no Rio Grande do Sul temos esse diferencial, né, que é essa amplitude térmica. Então isso para o moranguinho vem muito a calhar. A BRS Fênix, ela vem junto da safra, né, só que ela vem com uma safra mais longa, isso que é o melhor, não tem um pico de safra tão grande quanto as outras variedades. O mercado do morango ainda é um mercado promissor, né, nós temos grandes produtores de morango e até os pequeno, pequeno mesmo, né. É um mercado, é uma cultura que se adapta à pequena propriedade, à média propriedade, e aquela propriedade, muitas vezes, que nem é um agricultor familiar tradicional, é um público urbano, ele também consegue colocar na sua sacada. Então é uma cultura muito boa e que abrange todos os públicos, né. É muito fácil para se cultivar o morango? O morango é uma planta de fácil cultivo, não é uma planta difícil, é uma planta de fácil cultivo. Ele é exigente, apenas ele é exigente. Ele precisa bastante alimento, né, a gente fazer bastante alimentação, dar nutrientes para ele, que ele vai conseguir viver bem.